O governo brasileiro segue com as investigações para descobrir o responsável pelas manchas de óleo que afetam o litoral do Nordeste e continuam também as ações de combate ao óleo e limpeza das praias. Segundo o levantamento do Ibama, já foram retiradas mais de 3.600 toneladas de resíduos de óleo das praias. São mais de 3 mil militares atuando, com auxílio de navios, helicópteros e aeronaves da Marinha Petrobras e Força Aérea Brasileira. Ceará, Pernambuco e Paraíba estão com as praias limpas. Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia permanecem com vestígios de óleo e com ações de limpeza em andamento. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a reiterar os esforços do governo federal nas ações de combate ao óleo. Estão fazendo o possível, as investigações prosseguem, ela é bastante complexa, a gente espera que cheguemos ao ponto final. Não posso garantir que vai chegar a um ponto final, vamos descobrir, foi aquele navio. Agora, já está mais comprovado, o Universitário Federal da Bahia, que o óleo é da Venezuela. Os satélites, os aviões, não conseguiam detectar nada, porque o óleo, ela tem uma densidade um pouquinho maior do que a da água salgada. Em consequência disso, não ficava na flor d'água, ficava ali em média um metro abaixo.